Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz, trazendo para vocês conhecimentos, conceitos e fundamentos na área de filosofia. Claro, é uma área que tem uma contribuição vasta, então eu peço a sua moral para nossas aulas, obviamente, nós temos aqui várias aulas na plataforma, você dá uma buscada lá, faz uma heurística, dá uma palavra bonita para você, faz uma investigação na plataforma, vai buscando lá umas aulas interessantes para você, você não precisa seguir aquilo que necessariamente está ali sincronicamente, você pode fazer de uma forma anacrônica mesmo, você se interessa por alguma coisa, eu me interesso por política, você vai lá, tem muitas aulas sobre política, muitos teóricos, muitos conceitos, vai te ajudar muito na tua escrita e na redação, por exemplo, nas respostas que tu vai dar para o professor de história, na análise ali da geopolítica, por exemplo, tá? Então, na própria lógica, nós temos aulas sobre lógica e a matemática, hein? Vem aí, encaixa como uma luva, então a filosofia vai contribuir muito para você, mas vem aquele pedido de sempre, o professor André trabalha com esta modalidade de ensino faz tempo, ó, lá na UEM, então, já vai dar ali uns 18, 16 anos. Então, eu peço a você que coloque todo o material perto, que alinhe ali a coluna na cadeira para evitar dispersão, tá? Não vá olhar tanto aquilo que está passando ao redor, se concentre, que isso é importante para o aprimoramento, para a apreensão e compreensão do nosso objeto. E hoje nós temos um objeto de estudo dentro da filosofia, nós estamos estudando as áreas da filosofia, principalmente, tá? E nós temos uma área da filosofia que dá muita dor de cabeça. Olha, geralmente, nas universidades ou faculdades, quando eu vou dar aula sobre esta área, o pessoal sai triste, alguns até choram, tá? Nós vamos estudar um pouco sobre ética e pense num estudo complicado. Quando a gente vai estudar ética, a gente vai descobrindo, na verdade, que nós temos uma série de problemas, tá? E que, claro, em muitos também, é fruto da nossa criação, eu não posso esconder isso, tá? Mas também nós temos a capacidade de escolha, com o tempo nós vamos compreendendo as coisas, a realidade, aquilo que se processa, aquilo que temos contato e podemos também, né? Claro, fazer opções. Mas é um dos temas mais delicados da filosofia, é um dos temas mais dolorosos, aquele que mais deixa a gente preocupado. Porque se nós usarmos este conhecimento para além, claro, né? De escrever um texto, de fazer uma questão, de passar no vestibular, se você fizer isso como fonte de investigação pessoal e daquilo que você tem contato, principalmente das pessoas, você começa a ter uma série de constatações que podem trazer a você algumas coisas que não são muito legais, tá? Mas eu sempre te convido a pegar o nosso conteúdo de ética e também aplicar a sua vida. Fazer uma leitura, fazer uma investigação pessoal das pessoas também que estão ao seu redor, das pessoas que compõem o seu ciclo, para que você não só passe no vestibular, mas que você viva melhor. Você tenha condições de, claro, canalizar valores mais positivos, desenvolver virtudes, abandonar vícios, ok? Bom, mas isso aí fica a escolha de cada um, tá? Vamos aqui à nossa parte teórica, tá? Quando nós estudamos ética, fica muito claro, e aqui nós temos, tá? Um elemento muito legal a ser tratado. Ética enquanto definição, obviamente, você sabe que ela vem do grego, certo? Étos, isso aqui, você que é terceiro anista, por exemplo, que almeja um vestibular, isso aqui é uma coisa que você não pode deixar de saber. E aqui, obviamente, esta palavra étos, ela vai ser traduzida por costumes, certo? Bom, chegamos aqui ao termo, perfeito? Bom, etimologicamente, étos, costumes, constitui a palavra ética, correto? Agora, veja só, dentro de um conceito filosófico, olha, como é que a gente encara a ética na filosofia? Que é o nosso peixe, nós estamos aqui estudando a filosofia. Na filosofia ética, ela já ultrapassa um pouquinho a mera etimologia, né? Não só a menor etimologia da palavra vai fazer toda a perfiguração do estudo ético na filosofia. Nós vamos além um pouquinho, nós vamos pegar outros elementos. Então, na filosofia, a ética, ela vai funcionar como uma ciência, certo? Então, olha aqui, ó, ela se constitui como uma área de investigação independente, extremamente exigente, que tem suas reflexões, características, elementos próprios. Então, ela entra aqui como uma ciência, tá? Então, toda ciência tem um objeto, certo? Então, o objeto da ética dentro da filosofia é estudar a moralidade. Ok? E aqui já nasce uma intuição básica, certo? Que, veja só, aqui nós temos uma problemática que precisa ser desfeita. Claro que, mais uma vez, eu venho chamar a atenção dos senhores. Quando nós estamos dentro da filosofia, a ética e a moralidade, elas vão se diferenciar, tá certo? Então, vamos aqui criar logo esta intuição básica. Ética está sendo diferenciada da moralidade. Então, a ética é diferente da moral, certo? Bom, você vai perceber que na etimologia da palavra, faço questão de explicar isso para você. Porque, às vezes, os livros, eles não trazem. Os livros do ensino médio, então, eles são muito incompletos em relação a isso. Isso me causa muito problema. Dentro da etimologia da palavra, ou seja, na origem da palavra, elas têm a mesma tradução. Ora, se você pegar a palavra ética, ela vem de etos, costumes. Se você pegar a palavra moral, ela vem da palavra moris. Certo? A palavra moris, por exemplo. Só que aqui é o latim. Aí, olha só, quando você vai traduzir a palavra moris, você também tem a mesma tradução, costumes. Certo? Olha só. Costumes. Olha que coisa curiosa. Então, a primeira coisa que você vai ter de entender é o seguinte. Na etimologia, na tradução, na tradução da palavra, de forma a ser traduzida, elas têm o mesmo significado. Certo? Costumes. Costumes. Certo. Perfeito. E isso se você apelar para a linguagem. Correto? Perfeito? Agora, se você for para a filosofia, é preciso fazer essa diferenciação. Ética e moral serão diferentes. Ok? Você já percebeu também que no senso comum, nós temos uma mania. Mas o senso comum também puderam. Senso comum fragmentado, subjetivo, sem critério. Você geralmente usa a ética e moral como sinônimo e não sabe separar também. Certo? Então, quando você pega a etimologia da palavra, elas têm a mesma tradução. Quando você pega o senso comum, elas são usadas como sinônimo. Mas perceba, na questão da linguagem, elas se igualam. Na questão do senso comum, elas se igualam. Na filosofia, elas são diferentes. Percebe? Olha, bebe nessa fonte. Fundamental isso aqui para vocês, para que nós possamos construir um conhecimento mais apurado sobre esta área que é a ética. Então, vamos logo fincar este elemento. Na filosofia, ética é diferente de moral. Correto? E aí eu posso mostrar para vocês, por exemplo, eu gosto de fazer muito isso aqui. Certo? É ética e moral. Então, quando você vai analisar os caracteres desses elementos, você percebe que elas têm diferenciações básicas, que são até simples de você constatar. Por exemplo, a ética, geralmente, ela está muito mais no campo teórico. Certo? A moralidade, ela geralmente tende mais à prática. Então, obviamente, você tem um poder de reflexão. Olha só aqui. Em que ele está direcionado à ética. E o poder de análise da ação humana. Que, teoricamente, está mais ligado à moralidade. Então, veja só. Quando você está analisando, debruçado, refletindo, e aí a palavra reflexão, lembre-se, repensar. Pensar mais uma vez. Nós já temos aulas aqui na plataforma sobre a palavra crítica, reflexão. Todos os elementos da filosofia, radicalidade, por exemplo. A palavra reflexão, ela traduz muito bem o que a ética é capaz de fazer. Uma reflexão sobre a nossa ação. Olha só. Até mesmo no senso comum, você já percebeu isso aqui, com certeza. Se não percebeu, vai perceber agora. Preste atenção que reflexão não é uma coisa tão fácil de fazer, principalmente em relação às questões éticas, que isso vira castigo. Lembra? Quando você faz uma coisa errada, aí, geralmente, papai e mamãe dizem o quê? Vai lá para o cantinho da reflexão. Isso é um castigo para ti. Por que você vai para lá? Para você reavaliar o que você fizer. Olha só. E isso já cria um problema. Você já passa a entender que uma reflexão é uma coisa negativa e não é. Deveria ser algo normal, constituindo o ser humano, dia a dia, completo, o tempo inteiro. Mas foi transformado em castigo. É o cantinho do castigo. E é lá que você vai refletir. Isso já cria uma certa algeriza, rejeição a esse processo de reflexão. Mas ele é fundamental para a nossa filosofia, para as áreas da filosofia e para uma área da filosofia tão importante que estuda o nosso comportamento moral, como a ética. Olha só. Então, veja só. A ética tende a ser universal. A moralidade, ela é e tende a ser sempre contextual. Ou seja, ela vai depender ali... O que a gente fala de contexto? Ela vai depender, obviamente, da sociedade de cada local em que ela está inserida. Você vai perceber que a universalidade se dá em função da ética, geralmente, lidar com princípios. Você percebe que são muitas características que diferenciam uma da outra na filosofia. Mais uma vez. Na filosofia. É importante que você tenha esse conhecimento. Na filosofia. Na filosofia nós temos essa diferenciação. Aqui vai mexer muito mais com regras. Olha só. Então, é importante que você tenha esse conhecimento dessa diferenciação que é feita. Ou então, como área da filosofia, nós já temos um certo prejuízo. Ok? Então, olha só. A ética, dentro da linguagem, da tradução, ela se aproxima da moralidade. No senso comum é usada como sinônimo, uma com a outra, mas na filosofia. Na filosofia elas vão se diferenciar. Então, o grande lance é na filosofia. Na filosofia, essa diferenciação, ela precisa ser muito bem fincada em nossa consciência. Ok? Agora, veja só. A ética lida com conceitos básicos. Vamos lá. Alguns conceitos. Nós não vamos, claro, tratar desses conceitos. Mas eu quero, pelo menos, que vocês saibam que eles são objetos da ética. Objetos da própria prática moral. Nós temos, por exemplo, valores. Fala-se muito em valores. Nós vamos ter aulas aqui para falar sobre isso. Valores. Não é a nossa intenção agora estudar valores. A famosa... Olha que palavra bonita. Axiologia. Teoria dos valores. Aí, Nietzsche. Ortega e Gasset. Varicante. Vários autores trataram desses elementos. Olha só. A ética também estuda, se debruça, claro, a partir da prática moral gerada por valores. Nós temos, olha só, virtudes. Olha que coisa legal. Por isso que o estudo da ética é um estudo que corta a carne por dentro. Porque você vai falar dos valores que são aquilo que motivam a sua vida, que permeiam a sua consciência. Os elementos fundamentais que estão ali dentro da sua prática moral efetiva. As suas qualidades. E aí, falar em qualidade, nós já temos uma dificuldade. Rapaz, é diferenciado isso aqui. Basta você ver uma coisa bem interessante. Nós sabemos que se a gente pegar a folha para listar 15 em qualidade, nós vamos ter dificuldade. Das 7 milhões já não vai mais sair. Agora, se nós falarmos em vícios, por exemplo, olha que coisa curiosa. Se eu pedir para vocês falarem de defeitos que vocês têm, olha só. Que a gente coloca como virtudes e vícios, vícios são os defeitos. Aí vai faltar folha. Se duvidar, dá um caderno. E se fosse pedido para fazer o defeito dos outros, aí é que ia dar uns 10 cadernos juntos. Porque apontar coisa que não presta nos outros, a gente já sente até mais fácil. Até mais à vontade, é mais tranquilo. Olha só, virtudes nem sempre saem muitas, mas defeitos, falta espaço. E a ética vem também pensar um pouco sobre isso. Aí nós temos o senso moral. A consciência moral, nós temos vários elementos. Eu só quero que vocês conheçam alguns conceitos. E aqui os basilares da coisa, sem os quais não funcionam, nós temos várias teorias éticas sobre as virtudes, utilizando valores, criticando vícios, etc. Então, é importante que nós saibamos que existem alguns conceitos. Claro que são bem mais do que esses aqui. Nós não temos tanto espaço assim para falar de todos. Mas, por exemplo, quando você fala em senso moral, saber dividir o que é o certo ou o errado, todo mundo tem esse senso. Difícil é fazer, mas separar todo mundo sabe. Aí isso deveria apelar à nossa consciência, porque quando a gente faz alguma coisa errada, o que acontece? Deveria, obviamente, pesar a consciência. Em alguns não pesa, mas deveria. Então, a ética também vai se debruçar sobre esse estudo. Claro, a partir da nossa prática efetiva moral. Nós temos os juízos éticos, que são diferenciados. Existe o juízo ético, que é diferenciado do juízo epistemológico, que ele é conceitual, que é diferenciado do juízo estético, que se refere à sensibilidade. Que é diferenciado do juízo religioso, que está associado à questão da fé, da salvação, da crença. Então, juízos éticos também, diferentes de juízos estéticos, diferentes de juízos epistemológicos, diferentes de juízos religiosos, juízos éticos são também estudados por esta área, claro, ética também, do qual está irmanada o nome, juízo ético. O juízo ético é fundamental. Mas não é o nosso objeto. Para a gente encerrar, nós temos teorias éticas. Nós não vamos estudá-las, eu vou apenas citar algumas. Pelo menos as mais famosas, que o tempo aqui vai me permitir. Então, nós temos algumas teorias éticas que são fundamentais. A primeira, sempre estudada, e muito bonita, digas de passagem, faço questão de deixar aqui com vocês, a chamada famosa ética das virtudes. A ética das virtudes, tendo como seu grande representante, o primeiro grande escritor sobre ética sistemática, que é Aristóteles. Lá numa obra chamada Ética, não é o único, mas geralmente é o que mais aparece vestibular, o que mais se lê, o que é mais conhecido. Entendeu? Beleza? A ética das virtudes é uma boa pedida para você que quer estudar ética. Você pode muito bem pegar e colocá-la como Teoria Ética das virtudes. Aí você vai ver uma série de conceitos, fundamentos e estruturas dentro desse estudo. Nós temos uma outra também, que é bem interessante. Na verdade, é a mais hoje utilizada, mais escrita, lida. Até a própria Teoria da Justiça está tentando se irmanar com ela. Nós temos John Rawls, por exemplo, dos grandes escritores, sobre a Teoria do Direito, a fórmula ali, colocada, que é justamente a deontologia. Que está no ramo das éticas normativas, por exemplo. Esta deontologia aqui, ela é muito famosa dentro da filosofia e ficou imortalizada muito por um grande filósofo chamado Immanuel Kant. Por exemplo, enquanto teoria ética, ela é muito fértil. As pessoas gostam muito de ler, as pessoas gostam muito de utilizá-la e, obviamente, a partir da noção de dever, que a deontologia vai trazer, ela também inaugura novas interpretações sobre a nossa prática e a possibilidade da reflexão sobre a nossa prática. Basta você perceber, é uma coisa que eu falo muito sempre, eu já virei uma voz aqui, que a própria noção de direito é uma noção que prejudica a gente. A deontologia trata do dever, que deveria ser a base da vida social, não o direito, e sim o dever. E isso é uma mudança que você só vai perceber quando você analisa a ética chamada deontologia, em que a base é o dever, em que a justiça seria mais clara a partir do dever e não do direito. Porque quando você sustenta uma sociedade a partir do direito, você cria uma falsa ideia de que você pode tudo e que você só tem direitos, mas todo mundo esquece que um bom comportamento é regido primeiramente pelo dever. Olha que coisa legal, que coisa interessante. Você que gosta de escrever sobre isso, tem aqui um prato cheio para você. Você pode pesquisar, analisar, você vai ver muitos trabalhos escritos sobre isso e a tradução deles está dentro deste processo. Nós temos várias outras. Nós temos a ética utilitarista, por exemplo, Jeremy Betton, Stuart Mill, que é também uma ética que é muito estudada, tem muita gente que escreve sobre isso, muita gente gosta de analisar a noção de felicidade possível ao maior número de pessoas, por exemplo. Mas nós temos outra proposta que eu gosto também de citar sempre, que é chamada a ética do discurso. Fruto ali da virada linguística, o Habermas, por exemplo. A ética do discurso, que é uma grande pedida para quem gosta de estudar este tema, que é a ética. E aí nós temos uns grandes autores, que é o Habermas, como eu já citei. O Habermas é uma figura consagrada da filosofia, eu te convido a fazer uma pesquisa sobre isso. Infelizmente, não dá para falar de todos. Nós temos a alteridade ali do Levinas também. Como eu já falei, é o utilitarismo de Jeremy Betton, Stuart Mill, tanto de Jeremy Betton como Stuart Mill, trazendo vários conceitos. Mas o tempo não é favorável agora. Teremos outras aulas para tratar disso. Então, eu te convido ali a ficar conosco, a continuar observando as nossas aulas e acompanhar os nossos conteúdos. Fica aqui um forte abraço para o Sandré. Fique em casa, fique conosco, e fique estudando. Tudo de bom a vocês. Deus abençoe a todos.